Tenho uma paixão por trabalhar com as dores emocionais dos meus clientes Porque eu entendo que as dores que o nosso cliente reclama Geralmente tem o seu fundo emocional Geralmente A não ser que ele bateu, foi uma pancada Aí eu bati em tal lugar, né? Ou torceu, mau jeito Aí é uma dor física pontual, né? E não tem jeito Mas quando começa aquela dor recorrente, recorrente, recorrente Aquelas enxaquecas, né? Quem sofre de enxaqueca aí sabe bem Enxaqueca de 20, 30 anos de enxaqueca Já fez trocentos exames e não aponta nada Ou seja, está enraizado nos fundos emocionais E é aí que eu encontro um campo muito fértil Para trabalhar no alívio dessas dores emocionais Aliviando a dor emocional Ou seja, aliviando o núcleo da dor Encontrando o núcleo e trabalhando ele Por consequência, o efeito deixa de existir Qual é o efeito? É a enxaqueca Vou falar de novo Se você souber trabalhar bem a parte emocional do seu cliente Você vai trabalhar o núcleo da dor Trabalhando o núcleo da dor Aquilo que é efeito E é a enxaqueca Ela deixa de existir Simplesmente assim É assim que eu tenho feito Tenho dado resultado no espaço terapêutico É assim que eu tenho ensinado Quem tem ouvido o que eu falo tem aprendido E tem aplicado nos seus clientes E os clientes ficam super bem Super satisfeitos A minha metodologia é uma metodologia simples Prática e objetiva Ou seja, protocolo geral Roberto, de novo O que é o protocolo geral? Lembra que é simples? O nome geral é geral É tudo Como assim tudo? Tudo é tudo Não é nem mais um nem menos outro É tudo Ou seja, você vai aplicar a reflexologia Massagear o pé todo do seu cliente O pé todo da sua cliente Por quê? Porque eu entendo que um cliente Quando me procura Procura você, terapeuta Ele tá ali todo bagunçadinho, né? Cabeça toda bagunçadinha Todo cheio de probleminha pra resolver E eu entendo que o cliente Eu faço a analogia da casa Um cliente com problema Um cliente com dor É uma casa Uma casa suja, né? Uma casa... Desculpa a comparação Mas é pra vocês entenderem Lembra que a minha metodologia Ela é simples Prática e objetiva Então um cliente com extremas dores Enxaqueca Fibromialgia, por exemplo Dizem que não há o que fazer Mas eu sei como que faz Eu faço Meus clientes melhoram E quem quer aprender comigo Aprende e aplica nos seus clientes Seus clientes melhoram Quem tem depressão Aprende comigo Consegue melhorar seu cliente Ah, mas depressão é isso ou aquilo Minha metodologia Ela é simples Ela é prática Ela é objetiva Então...